Equipe Engrenqueiros Clã, equipe Os The Best, equipe Los Guris, AJ, Cristiano P.E. Nós é o demônio. O primeiro é perder uma mulher gostosa, desde o dedo. E foi que tem mulher que não vai, o som primeiro é eu, eu sou pra onde eu quiser. Desce uma base atrás da outra e mora aberta e continua em pé. E foi que diz que boteco não é pra mulher, o som primeiro é eu, eu sou pra onde eu quiser. Desce uma base atrás da outra e mora aberta e continua em pé. Equipe Los Guris, vai namorar. E aí, AJ, Cristiano P.E. Nós é o demônio. Com o comunhão de vez, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai comigo nós dois amém. Se reclamar, cê vai casar também. Com o comunhão de vez, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Eu não vim acabar com essa sorbitinha de balada. Que dá outro gosto pra essa sorbitinha de balada. Com o comunhão de vez, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Vai comigo nós dois amém. É o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sou o que cheguei. Os Guris, o que foi despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sou o que cheguei. E você, se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vinha, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher. Eu sou o que cheguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota, meus planos. O que eu tava procurando. E eu achei. Vem você. Se quer cinema, eu sou pra beber. É curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Vem você. Vem você. Vem. Vem. Não tenho condições de dirigir. Por isso eu decidi deixar meu carro aqui. Só te peço, por favor, não demore muito tempo. Porque o dono quer fechar no estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar, explico o endereço da... Equipe Encrenqueiros Clã. DJ. Cristiano Pé. Nós é o demônio. Água do caminho. Rapaz. 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 É difícil de ver. Gostar dessa mulher doente. Quanto menos corre a paz. Ainda fiz a minha periferia. Comigo com mensagem. Milagre desse jeito. Foi muito pra caralho. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho. Aqui dentro de mim. Tô falando aquarel. Depois de tudo que cê fez. Eu vou te perdoar. Só mais dessa vez. Só te peço, por favor, não demore muito tempo. O que o dono quer fechar. Do estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar, te explico o endereço da safada. Morar em conta das ruas de morte. J-J-J-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Só mais. É o demônio. Pra ir ouvir as minhas mágoas no caminho A paz é difícil demais Gostar dessa mulher batida Quando ela escolhe atrás Mas ela se risa A minha pele entrou Comigo com verdade Milagros desse jeito Foi muito sacanagem E leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Rapaz é difícil demais Gostar dessa mulher batida Quando ela escolhe atrás Mas ela se risa A minha pele entrou Comigo com verdade Milagros desse jeito Foi muito sacanagem E leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Eu vou tenam Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia De Samuel